Música Bem-vindos a mais um Portugal BTT Objetivo 2012. Neste programa vamos recordar ao pormenor os grandes momentos proporcionados pelo Campeonato Nacional de Ciclocross e conhecer os novos donos das camisolas mais pretendidas do país. Vamos ainda ter tempo para dar a conhecer algumas novidades relativas aos atletas da Seleção Nacional da XCO para a temporada que agora se inicia. São mais uma vez razões de sobra para pedalar connosco rumo a 2012. Música O arranque de 2012 trouxe notícias prometedoras para o sucesso da nova época desportiva. Logo no primeiro dia do ano, o Campeão Nacional de Elites, David Rosa, correu na Turquia uma prova de categoria C1, arrancando um brilhante terceiro lugar. Em Anália, um verdadeiro dilúvio não impediu o atleta de Fátima de subir ao pódio e somar mais 30 pontos para o ranking CII, cotando-se apenas atrás dos austríacos Uwe Woschenwarter e Alexander Gebauer, este último vencedor à geral da Taça do Mundo de Sub-23 em 2011. Na prova da Anália, marcou também presença Ana Rita Vigário, que na estreia com o jersey da LIA Antarte conseguiu um quinto lugar muito positivo. 2012 será também um ano de mudança para Tiago Ferreira, que assinou o contrato com a BNS Infotré, numa prova do claro reconhecimento do botão internacional, da valia dos atletas portugueses. O atleta de Viseu não esconde o entusiasmo com este salto de gigante na sua carreira. Começo no dia 25 de março com uma prova HC em Itália, logo a seguir, uma semana, ou perto disso, volto a estar em Itália para correr mais uma corrida C1. Tenho corridas pela Europa fora, tenho as Taças do Mundo de Europa, também estão todas certas. Hoje era um bom calendário onde uma pessoa pode evoluir bastante, pode procurar bastantes pontos, que é aquilo que nos interessa até meio. Quem também resolveu mudar de ar para dar um novo impulso à sua carreira foi Ricardo Marilheiro. O ciclista de Mafra deixou a Transalpina Bianchi e vai contar com o apoio do pai, Paulo Marilheiro, para tentar reeditar o sucesso que o levou à Medalha de Prata nos Campeonatos do Mundo de XCO, disputados em Camberra, em 2009. Já o gaiense Gonçalo Amado deixa o Ninho da Bici Vendas para evoluir junto da experiente formação vianense, Sayertex Lavarinhas. Mário Costa mantém a parceria de sucesso com a Vila Condense ASC Bravos Curas, que este ano conta com o apoio da Bike Zone. David Rosa mantém-se também na formação da Carbun. A quinta do Loureiro Velho, em Fermentões, foi o palco do Campeonato Nacional de Ciclocross de 2012. Muitas caras conhecidas do ciclismo nacional, quer da estrada, mas principalmente do BTT, não quiseram deixar de marcar presença neste evento, que além da vertente competitiva, constituiu uma excelente oportunidade para atletas e técnicos afinarem agulhas para a temporada que agora se inicia. Isto é útil porque treinámos em termos físicos, em termos técnicos, em condições duras, e portanto ficámos aqui em termos de base, ficámos com grande ritmo, em grande nível de preparação física. O renascimento do ciclocross português tem despertado o interesse de muitos amantes da modalidade, inclusive é no estrangeiro. Neste Campeonato Nacional vieram adeptos da Galiza, apenas para testemunhar in loco, a nova febre do inverno velocipédico luso. Nós somos forofos do ciclocross e nos desplazamos a todos os ciclos. Na semana passada estivemos em Valência, em Espanha, vendo o Campeonato Nacional, só para verlo. Houve muitos galegos a marcarem presença na taça de Portugal do ciclocross deste ano. Qual é a vossa opinião das provas que encontraram? E para Fermentões, a freguesia que acolheu este nacional, o ciclocross deixou de ser apenas mais um evento, para passar a ser uma paixão assumida com orgulho. O local é excelente para a realização deste evento, achei bastante dura, aprecio muito o esforço físico que estes atletas experimentem, de certa forma não deixa de ser muito bonito, enfim, porque realmente a pista também oferece umas condições ótimas de visibilidade e sem dúvida os parabéns também a quem esteve na realização e toda nesta logística. O percurso traçado para este nacional de ciclocross foi um dos mais exigentes de que há memória nesta vertente do ciclismo. Mas nem por isso um dos que maior reconhecimento obtiveram, junto de adeptos, atletas e treinadores. Na origem deste traçado esteve o experiente Luís Teixeira. O ciclocross é uma vertente do ciclismo que deve incluir partes cicláveis, portanto bastante cicláveis, e deve ter obstáculos ou artificiais ou naturais que façam com que os atletas desmontem da bicicleta e percorram também alguma parte desse percurso com a bicicleta à mão. Temos cerca de 200 metros de um percurso rolante, mas bastante pesado, que estamos numa pista de... estamos num centro equestre. Depois temos uma viragem com um rego que têm que saltar da bicicleta para ultrapassar esse rego. Temos mais cerca de 200 metros onde apanhámos umas chicanes, não é? E depois temos mais um obstáculo natural, mas que também têm que saltar da bicicleta para o fazer. E depois temos, logo quase seguidos, dois obstáculos artificiais, que são dois obstáculos, com um primeiro com uma distância de seis metros entre um obstáculo e outro, para que eles percorram esse espaço a pé. Depois, mais cerca de 300 metros à frente, outro obstáculo em que eles passam. E depois temos a parte das vinhas, que conta a mim é muito bonita, é uma zona que foi também... pronto, procurámos dentro do que é a natureza, procurámos dentro do que é realmente o ciclocross e de encontrar a natureza, e fomos buscar umas chicanes e umas idas e vindas dentro das vinhas que ficou muitíssimo bem. Depois temos uma descidazinha que torna-se um bocadinho mais seletiva e também na parte final, se repararam na parte final que é onde cede a meta, há uma zona que é um charco, em que eles chegam ali com bastante dificuldade para o fazer. E temos depois a reta da meta. Bem, em termos técnicos não é muito difícil, este é um percurso essencialmente duro, pelo tipo de piso que vamos encontrar, devido às condições atmosféricas, devido à muita chuva aqui durante a noite, este piso vai estar realmente muito duro, e eu penso que vai ser essa a maior dificuldade, vai ser a natureza física do percurso. Arrancamos com a prova feminina, uma curiosidade, todas as atletas novas ou já mais experientes juntas, seis atletas à partida, por curiosidade, Ana Beatriz Tomaz, a mais nova, nascida em 1995, e Ana Rita Vigário, a mais experiente, nascida em 1977, ou seja, as atletas quase com 20 anos de diferença, a participarem juntas numa mesma prova. Uma delas, uma das mais novas, Joana Monteiro, a tentar surpreender logo desde o início, mas a ter no seu encalço, Ângela Fernandes, a atleta do CSM, Epinesio Recene, então, a controlar logo desde o início este ímpete de Joana Monteiro, ela que, nesta época, corre com as cores da ASC Bike Zone, este campeonato nacional de ciclocross, a servir também para ver desde já o resultado de algumas mudanças, Ana Rita Vigário também aqui com o jersey da LIA Antarte, e Joana Barbosa com o jersey do CDC Navais, povo de Varzim. Desde cedo, aqui temos Isabel Caetano a tentar assumir agora a liderança, ela que, além de vencedora da Taça de Portugal deste ano, era também a campeã nacional em título, havia vencido na época anterior, e aqui procurava desde já deixar a concorrência para trás. Na segunda posição, por esta altura, aqui a ultrapassar um dos obstáculos artificiais deste circuito de fermentões, Joana Barbosa, mas logo no seu encalço, um pouco mais atrás, o Duque, no ano passado, representava a mesma cor em termos de estrada, o Epinesso Recene, Ana Rita Vigário e também Ângela Fernandes. Mais atrás, a pagarem, de certa forma, pela sua inexperiência, tínhamos Joana Monteiro e Ana Tomás. Joana Monteiro ia, inclusive, fazer as últimas duas voltas a pé, já que o seu desviador partir-se ia e, então, a passar por dificuldades, a atleta Joana Monteiro, que mesmo assim não desistia e mesmo a pé fazia o circuito. Aqui temos a ultrapassagem de Ana Rita Vigário a Joana Barbosa, que por esta altura já ia sentindo algumas dificuldades e é também ultrapassada por Ângela Silva. Nesta altura tínhamos Isabel Caetano já com bastante diferença na frente a mostrar a sua superioridade evidente nos 10 quilómetros deste percurso. Aqui a temos, já com uma técnica apurada nesta vertente do ciclismo, Isabel Caetano a deixar já um fosso bem cravado para as suas mais diretas adversárias que aqui vemos num duelo lado a lado, Ângela Fernandes e Ana Rita Vigário, o foco, então, de grande interesse desta prova, de grande emoção e agora, então, para a luta pelo segundo lugar com as antigas colegas de equipa aqui, taco a taco, ora uma na frente, ora outra, a lutarem, então, pela segunda posição. Joana Barbosa, um pouco mais atrás, tentava chegar ao pódio mas ia vendo também a diferença a largar enquanto o Ana Tomás era uma prova de grande brilho. Esta aqui é uma das atletas mais promissoras do ciclismo nacional. Tem apostado em grande força no BTT também aqui a querer ganhar, de certa forma, processos de aprendizagem e experiência no ciclocross. Aqui temos Joana Monteiro, já a passar por dificuldades, mas sempre muito concentrada. Ali víamos, curiosamente, o atleta que se segurou, então, vencedor deste campeonato nacional na categoria de cadetes, André Moreira, o atleta da Santa Cruz, Bicicastro, e aqui, já com uma pedalada muito confiante a aproximar-se do final, tínhamos Isabel Caetano, por esta altura, na segunda posição, Ângela Fernandes, conseguia ganhar alguma diferença para a Ana Rita Vigário. Poderia ser uma diferença fatal quando nos aproximávamos a passos largos do término, mas a Ana Rita Vigário, também com a força mental e física que lhe são bem conhecidas, a dar o tudo por tudo nesta fase final, nesta fase aqui das vinhas, em que se subia para a zona da meta. E aqui vemos a ultrapassagem de Ana Rita Vigário, uma ponta final fantástica da atleta natural de Juvin, Gondomar, e a conseguir, nesta subida, então, marcar a diferença para Ângela Silva. Ana Rita Vigário havia passado por grandes dificuldades durante toda a semana, já que depois da viagem à Turquia, passou por uma situação bastante complicada, de uma gastroenterite que deixou em condições físicas muito débeis. E aqui temos a consagração da agora bicampeã nacional de ciclocross, Isabel Morgado Caetano. Mais um triunfo, nesta altura com 41 minutos e 1 segundos, gastos para os 10 quilómetros, para fazer os 10 quilómetros. Na segunda posição, a 1 minuto e 1, tínhamos Ana Rita Vigário. E na terceira posição, a encerrar o pódio, tínhamos Ângela Fernandes, CSM Epinesio Ressane, a 22 segundos de Ana Rita Vigário. Na quarta posição, Joana Barbosa com 43 minutos e 1 segundo. Mais um ano, mais um título, o ciclocross é realmente uma paixão. É uma paixão, sim. Eu pratico estrada, contra-relógio, já pratiquei BTT, do atlo e o ciclocross realmente é uma paixão. É a que eu mais gosto. Avançamos para a prova masculina. Vamos começar com a categoria de elite. 9 atletas à partida, entre os quais o campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em título 2 milhões. Aqui o temos Celestino Pinho, que iria ter concorrência de homens como Tiago Ferreira e Vítor Santos. Aqui os atletas favoritos nos Sub-23, Mário Costa e Fábio Ribeiro, cuja partida iria seguir-se a esta dos elites. Aqui do lado esquerdo do ecrã, uma partida algo atribulada por parte de Celestino Pinho. Ele a partir pela trajetória exterior, Tiago Ferreira a optar pela interior. A opção pelas trajetórias era muito importante nesta prova do Nacional de Ciclocross. Partida dos Sub-23, antevia-se um duelo entre Mário Costa e Fábio Ribeiro, atleta do Candy Bike, que parece talhado, muito talhado para esta vertente do Ciclocross, onde tem feito resultados extremamente positivos. e aqui íamos então arrancar com a prova de juniors. Roberto Ferreira logo num sprint inicial a tentar marcar a distância para a concorrência. Roberto Ferreira, o vencedor da Taça de Portugal de juniors. E tínhamos também Gonçalo Amado, já com o seu novo jersey, o jersey da Sayertex Lavarinhas. Ali uma queda infeliz por parte de um atleta da ASC Bike Zone. Logo a marcar então uma clivagem importante nos primeiros metros, tínhamos Celestino Pinho, que enverga o jersey do Lulotano, e aqui um duo perseguidor, um pouco mais atrás, Vítor Santos e Tiago Ferreira, dois atletas que costumamos ver com mais frequência no XCO. E aqui temos um pouco mais atrasados, Hugo Magalhães da Bicicastro, e também o Nuno Alves, atleta da Candy Bike. A Candy Bike a ser uma das formações a colocar a par da Bicicastro mais atletas aqui neste Nacional de Ciclocross. Aqui temos uma imagem muito interessante da câmara instalada na bicicleta de Fábio Ribeiro, ele que continuava colado a Mário Costa, tal como se previa os dois atletas, a marcarem uma diferença muito grande para a concorrência. Seria entre eles este duelo, Fábio Ribeiro optar então por uma marcação muito cerrada a Mário Costa. E entretanto aqui podemos ouvir bem o som da roda traseira de Gonçalo Amado, que perdia terreno nesta luta com o Roberto Ferreira. Ele na parte das vinhas tinha visto um arame das vinhas, então a meter-se nos raios da sua bicicleta e então naturalmente ficando atrasado, mesmo assim a dar uma prova de grande brilho Gonçalo Amado nessa sua primeira experiência no Ciclocross. Aqui vemos a classe e a simplicidade com que Celestino Pinho ultrapassa ali um dos obstáculos artificiais deste percurso. Um aproveitamento fantástico por parte da organização dos elementos então presentes neste centro equestre de Fermentões. Tiago Ferreira também a mostrar alguma aptidão para este abertante ciclocross. Ele já havia deixado para trás Vítor Santos e seguia então isolado nesta perseguição. Aqui temos o atleta do Candivai que já podemos ver alguma expressão facial de desgaste. E ali a perdendo tempo volta a volta para os dois homens que estavam à sua frente. procurava por agora minimizar danos e então conseguir pelo menos o pódio. Hugo Magalhães seguia na quarta posição. Aqui o temos com o dorsal 11 atleta da Bici Castro. E Fábio Ribeiro ia descolando de Mário Costa. Começava então já a pagar de certa forma o esforço feito na perseguição ao atleta natural de Junqueira. Aqui temos uma oportunidade de ver então essa diferença que ia paulatinamente agravando-se. Imagens realmente fantásticas. A visão que Fábio Ribeiro tem da sua bicicleta estas nos são proporcionadas pela microcâmara instalada na bicicleta do atleta. Aqui Roberto Ferreira continuava na frente nos juniores. Monsal Amado passava então por dificuldades. Aqui o vemos já com um atraso considerável ele iria ter de parar na zona de assistência para então poder resolver de vez o seu problema o que o iria fazer perder bastante tempo para Roberto Ferreira e ter que fazer um esforço final muito grande para então poder aproximar-se do primeiro lugar. Aqui na terceira posição Francisco Souza outro dos bons valores em termos de juniores quando o Fábio Ribeiro voltava a colar a Mário Costa quando se pensava já que o Fábio Ribeiro havia ficado definitivamente para trás entregando de certa forma de bandeja o título nacional a Mário Costa Fábio Ribeiro surpreendia e Celestino Pinho com grande tranquilidade já nas voltas finais Celestino Pinho a mostrar que realmente é um atleta sem comparação o melhor atleta do ciclocross português aprová-lo as vitórias na Taça de Portugal e agora esta exibição absolutamente fantástica de Celestino Pinho Tiago Ferreira a mostrar já neste início de época que está a levar 2012 bem a sério e apesar de não ser um atleta muito rodado no ciclocross estão a conseguir também para já um bom resultado Vítor Santos ia rodando por esta altura na terceira posição mas bem podemos ver como ia em sofrimento o atleta Vítor Santos da Candy Bike e Mário Costa já havia descolado mais uma vez de Fábio Ribeiro fisicamente impressionante as provas dadas por Mário Costa Fábio Ribeiro aqui o temos mais atrás ali ultrapassar mais um obstáculo o ciclocross é bastante exigente já que há constantes quebras de ritmo e aqui temos a aproximar-se do final aqui podemos ver Roberto Ferran na frente com Gonçalo Amado logo ali atrás a fazer uma recuperação fantástica o atleta da Sayertex Lavarinhas aqui o vemos a dar tudo o que tem e o que não tem para procurar chegar ao primeiro lugar mas Roberto Ferreira a conseguir sagrar-se campeão nacional muito regular a prova de Roberto Ferreira e aqui temos o esforço de certa forma em glória de Gonçalo Amado a conseguir apesar da paragem na assistência encurtar para apenas nove segundos a diferença para o vencedor e Francisco Souza a fechar o pódio dois atletas da Candy Bike então no pódio da categoria de Juniors e já no final também da sua prova tínhamos Mário Costa ali vemos a meta já à frente muito seguro e muito maduro também o atleta de Vila do Conde neste início da temporada de 2012 uma estreia digamos auspiciosa em termos de campeonatos nacionais Fábio Ribeiro mais atrás a ficar na segunda posição uma posição também bastante honrosa e um prémio para o trabalho desenvolvido por Fábio Ribeiro ali vemos as bandeiras de Porrinho os adeptos espanhóis a virem propositadamente até este campeonato nacional de ciclocross sem terem nenhum atleta e aqui a terem um reconhecimento bonito por parte de Celestino Pinho a sagrar-se campeão nacional com um agradecimento muito especial a alguns dos seus fãs a virem inclusive de Espanha só para ver esta prova e para o ver a ele também novo campeão nacional Tiago Ferreira na segunda posição vice-campeão nacional aqui temos a agradecer o apoio e na terceira posição Vítor Santos ficava para trás era o seu colega Nuno Alves que encerrava o pódio com uma prova de trás para a frente também muito interessante esta prova por parte de Nuno Alves quarta posição para Vítor Santos ele iria terminar a quase sete minutos e meio do vencedor Celestino Pinho fácil não era até pelo contrário o circuito era era muito exigente tinha muita muita lama poucos sítios para descansar mas senti-me bastante bem e parecia fácil mas não era foi boa a prova tive um azar mas por fim fiz segundo e foi a minha primeira prova penso que foi bom O que te pareceu esta vertente do ciclocross? ciclocross penso que é duríssimo nunca tinha feito uma prova assim no redline mesmo é mesmo muito duro É uma vertente muito útil para a minha preparação com vista a época de cross no próximo ano por isso é com vista a essa preparação que eu cá estou A minha intenção é entrar a disputar todas as provas ciclocross incluindo o campeonato nacional é uma questão de preparação são provas importantes são provas que ajudam bastante na nossa preparação e dão-nos ritmo nesta altura do ano e o meu objetivo em fazer estas provas era basicamente preparação Estivemos em Moreira de Cónagos o nacional de XCO agora temos aqui o nacional de ciclocross as vossas ambições em termos organizativos passam por onde agora em 2012? As vossas ambições nós temos aí um grande desafio pela frente que é tentar reeditar novamente o grande prémio domingo em ciclismo é uma marca muito forte na região que nós vamos fazê-lo tentar fazê-lo ressurgir na certeza porém que não iremos hipotecar a época desportiva por causa do grande prémio domínio mas de facto nós temos feito um esforço no sentido de gradualmente irmos aumentando a fasquia melhorando a qualidade das nossas realizações hoje qualquer prova do regional domingo não é comparável com aquilo que se passava há 10 anos atrás melhoramos ao meio logístico e em termos organizativos temos feito de facto uma aposta muito forte e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma